Então, muito bem, a gente vai começar a falar na aula de hoje, então, sobre juros simples. O que são juros simples? Juros simples, basicamente, é aquela questão de juros sobre o principal. Por exemplo, você deposita R$500,00 no banco a 1% ao mês. Então, depositou hoje, agora depositou hoje esse dinheiro, daqui a um mês, você também daqui a um mês vai fazer o rendimento de 1%, a R$500,00 já dá R$500,00. Daqui a dois meses, não vai ser juros sobre o R$505,00, vai ser 1% sobre o R$500,00. Ou seja, então, daqui a dois meses vai ter R$510,00. Algumas pessoas perguntam por que existe juros, por que eu não posso, no banco, simplesmente, pegar R$500,00 ou R$1.000,00 e pagar daqui a um, dois anos R$500,00 ou R$1.000,00. Por que eu não posso fazer isso? Não sei. Porque existe o juro, porque os recursos são escassos, não existe dinheiro infinito. O prêmio para quem for, eu juro. Então, para quem deixa o dinheiro no banco ou na poupança, ou qualquer... Toma isso com o dinheiro, o banco lança um empreendimento com CDB, cadência de poupança, ou outros produtos que o banco lança, basicamente ele está pegando dinheiro de você, pagando um juro menor, porque você paga 0,5% ao mesmo, 1% ao mesmo, e empresta a outros a 2%, 3% ao mesmo. Então, fica no meio, né? O capital também é escasso. Então, seja, como a gente está vendo na Argentina, né? O Brasil também é que muitos bancos nos anos 90, quebrados, justamente, porque sujou um boato, tal banco, tal, vai quebrar. O que você vai fazer quando eu ouvir essa noticinha, que seria o banco sacar todo o dinheiro que você tem lá. Só que os bancos não têm todo o dinheiro. Como eu falei, ele pega de você, o João, e empresta para a Maria. Então, o João acha que o dinheiro dele está no banco, mas, na verdade, o dinheiro dele está com a Maria. Só que a Maria, como deve, ela ouve um boato que o banco vai quebrar, então não vai pagar porque ela está, simplesmente, o banco quebrar. E o João como ouve o ato que o banco vai quebrar, portanto, ele vai lá sacar o dinheiro que, afinalmente, não está lá. O juro, então, é a remuneração pelo uso do capital. E o juro também é a remuneração pelo custo do crédito, que é, ou seja, você, o filho gastar em vez de poupar, então, quando você precisar de dinheiro, você vai ter que recuar o banco para pagar 2%, 3% ao mesmo, em vez de ter esse dinheiro disponível para você e realizar. O juro e o tempo andam juntos, ou seja, então, como eu falei, R$ 1.000 hoje, então, não vão valer R$ 1.000 daqui a 10 anos, por exemplo, eu vou dar um exemplo, pessoal, eu lembro que no ano 2000, por exemplo, eu comprava um salgadinho, uma coxinha, uma coca-cola por um salgadinho, um salgadinho, uma coxinha, uma coca-cola, ou seja, um salgadinho, um salgadinho, então, no caso, era R$ 1,00. Hoje, com R$ 1,00, você não compra nem a coxinha, nem a coca-cola. Realmente Só que ela tinha meme Então Se eu pegasse esse 1 real Lá no ano 2000 Que eu colocasse o banco a juros Esses juros Basicamente os juros Eles tem que ser no mínimo igual a inflação É um dos temas que a gente vai trabalhar Nas próximas aulas Então quando você coloca o dinheiro no banco Você espera que ele seja recompensado Para compensar a inflação Então juros e tempo onde um juros Quanto mais tempo eu deixei no banco Tecnicamente eu quero que ele seja De maneira maior O juros é determinado através de um coeficiente Referido ao dado a intervalo de tempo O cupom hoje no Brasil É que determina as taxas de juros Nós temos as taxas de juros Ou seja Se a gente tem poucos empréstimos Então a gente aumenta a taxa Então tem muitos empréstimos Ou seja Então o cupom Basicamente ele faz essa taxa de remuneração De empréstimos Então Para quem tem dinheiro Não tem muito dinheiro na economia Ele baixa a taxa E para quem tem muito dinheiro na economia Ele aumenta a taxa O coeficiente correspondente A remuneração da unidade de capital Empregado por um prazo Por exemplo 12% ao ano Então Eu tenho um valor Daqui a um ano Eu quero ter esse 12% Ele pode ser representado De forma unitária Ou forma percentual Então Na forma percentual De 12% ao ano Ou na forma unitária No caso do 0,12 E pode fazer Esses cálculos aqui Esse cálculo juros Ele pode fazer Na calculadora convencional Ou Basicamente A remuneração pelo capital Aqui é o principal Diretamente proporcional O valor aplicado ao tempo Ao tempo Por exemplo Eu quero ter Por exemplo Eu tenho mil reais Em banco Eu quero ter 12% Quanto eu vou ter Daqui a um ano Dois anos Ou por exemplo Eu quero ter cinco mil reais Daqui a cinco anos Quanto que eu devo Eu tenho mil reais agora Qual deve ser a taxa de juros Então basicamente Juro J De tal forma J Igual a C I N Ponto Vez Multiplicação Ponto Aqui é a multiplicação Tá pessoal Então juros aqui J Capital inicial principal Taxa de juros Que é na forma monetária E N Que é o prazo de aplicação É o período Pode ser anos Meses Dias Tem aplicação Que são diárias Enfim Mais ou menos É isso mais para o tempo Um exemplo aqui pessoal Suponhemos Que estão emprestados A quantia de mil reais Pelo prazo de dois anos A taxa de dez por cento ao ano Então aqui a fórmula Né Então Capital inicial Mil C Taxa de juros I Dez por cento Número de período De dois anos Trabalhando com essa taxa de juros Na forma monetária Temos o juros Do primeiro ano Temos mil Vezes dez Vezes um No caso Temos cem reais No primeiro ano Continuando Mil Vezes Zero Dez Zero Dez Dez Temos cem reais No segundo ano Fazendo a soma Então Depois de dois anos A gente tem Duzentos reais Esse é o juros simples Tá Pessoal Os juros compostos Que é juros sobre juros A gente vai aprender Nas próximas aulas A gente tem que primeiro Aprender juros simples E depois aprender juros compostos Juros simples É uma coisa que a gente vai trabalhar aqui Também é um montante Ou seja Aqui a gente viu Que de mil reais Sobrou duzentos Mas eu quero saber De mil reais Vai dar quantos No total O final vai ser quanto Então temos essa aqui Então temos N C Mais j É só a fórmula Então N N é o prazo da aplicação E a taxa de juros E os Principal Vamos lá Então Qual o montante Capital de mil reais Aplicado Para os próximos dois anos É a mesma conta Só que aqui no caso Eu já dou a resposta É mil e duzentos Então faço as trocas aqui Mil vezes zero Dez 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 Coloca aqui Mil Mas vai dar 1,0 1,20 1,20 Vezes mil Vai dar mil e duzentos É a Foi ótimo